e você dá uma circulada nele e aí você vem lá para cá sempre vai e volta e aí dá a volta e aí volta com ele para cá de novo e aí e aí a nota e aí Vai, pode ir, pode ir com ele para lá, volta, isso, vem com ele, vem com ele agora.